Música Mais ou menos o rompimento da molécula na verdade já se deu e eu não tinha percebido que tenho 47 anos de idade Eu saí correndo na praia, agora na última turnê, às 3 horas da manhã, gritando e pedindo um hot dog Chimando tudo e me atirando na água, falando com os pescadores Eu vi que tinha alguma coisa estranha acontecendo, somente depois que eu fui relaxar E prestar atenção no realmente o que estava acontecendo E falei com os cachorrinhos também, fiquei amigo deles Então, tudo o que posso dizer, eu acho que muito obrigado